Opa, adeus mamães Ao topo e baranda Pedi tomate Ao que o seu mar Viver o Itanes Finanmar a tua Ao pico, leão, pio, cani Apeito o rumãe Pai vô ta Ao que tem nơi vô Música 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 Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu e tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu lego, como te humo. Eu, tu lego, como te humo, espalhe-me. Eu, tu lego, como te humo.